Bom rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês, quero falar que eu tô jogando muito um jogo de estratégia E eu quero recomendar demais pra vocês O jogo é de guerra e ele se chama Lord Mobile, galera É um jogo de estratégia e de guerra que ele funciona tanto pra Android e iOS totalmente gratuito E o jogo já veio com uma inovação rapaziada, tem um novo modo que se chama Portal E dentro do jogo rapaziada, você consegue construir mano, um imenso império Você pode fortalecer também o seu reino e você vai ter que aprender a gerenciar os seus recursos Então mano, é muita estratégia, vai ter minério, pão, ferro, então você vai ter que saber lidar com tudo aquilo que você vai ganhar E quanto mais recursos você tiver, mais forte você vai ficar e você vai poder lutar com outros impérios Lembrando, é online, é jogador contra jogador E a vantagem de ser online rapaziada, você vai jogar sim com pessoas desconhecidas Mas mano, você pode jogar com seu amigo rapaziada, o mesmo jogo, juntinho E você pode destruir ele no jogo Véi, você tem que ser bom, estratégia Imagina rapaziada, você encontrar o meu império e a gente disputar mano, uma grande guerra, uma grande batalha juntos É óbvio mano, eu aqui vou ganhar essa partida Então rapaziada, já vai baixando agora mano, o primeiro link na descrição do vídeo já vai ganhar vários prêmios O primeiro prêmio rapaziada é um super pacote valendo mil reais Você baixando agora no primeiro link na descrição, você pode sortear a roleta da sorte O que que tem nessa roleta da sorte? Tem celulares, tem fones de ouvidos, martwatch, mano tem de tudo E é prêmios reais, então mano, não perca essa oportunidade, não perca essa chance O primeiro link na descrição do vídeo, vai lá mano, baixa É totalmente gratuito Então rapaziada, partiu pra essa grande guerra no Lords Mobile O primeiro link na descrição do vídeo, vai lá mano, baixa O primeiro link na descrição do vídeo, vai lá mano, baixa O primeiro link na descrição do vídeo, vai lá mano, baixa O primeiro link na descrição do vídeo, vai lá mano, baixa O primeiro link na descrição do vídeo, vai lá mano, baixa Se inscreva no canal. 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 E nada mais é do que uma grande surpresa, mano, pra Nath. Até porque, mano, a gente veio no hotel muito... Ó, 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 calhado. Bom, rapaziada, então, mano, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu fiz uma surpresa aqui no hotel, mano. Esse hotel aqui é o Azulic, mano, um hotel muito conceituado aí no mundo todo, tá ligado? É, tipo, você sabe quando é muito caro quando ele é muito caro, tá ligado? É o seguinte, já chamei todos os meus amigos pra vir aqui embaixo, porque o meu quarto de hotel, mano, tem uma surpresa que eu preparei pra Nath. Então, mano, daqui a pouco vai estar todos os meus amigos. Tá dando o Renan, já todo mundo aqui. E, véi, vai vir todo mundo aqui pra baixo. Que eu quero mostrar, mano, a surpresa que eu e o Juliano, mano, que organizou toda essa viagem e tudo mais aqui, fez no meu quarto, que é uma surpresa, tá ligado? Não uma coisa muito grande, mas é uma lembrancinha. E, tipo, eu acho que a Nath vai gostar, tá ligado? Então eu fiz pra ela com todo o carinho do mundo. E eu espero que vocês gostem também, mano. Então, mano, depois desse mega videoclipzão, vamos esperar os moleques chegarem. E, véi, partiu, mano, a um videão aqui no hotel mais caro dessa viagem, mano. Eu acho que ela vai gostar demais. Mano, você viu que hotel é diferenciado. E, de verdade, eu quero falar aqui pros meus amigos e, principalmente, pra Nath, que eu fiz uma grande surpresa no meu quarto. Eu não, né? Você não é uma surpresa fazer aqui? Não, mas no meu quarto é uma grande surpresa. De verdade. Você fez pra mim, né? Hã? Você fez pra mim. Não, mas é porque... É surpresa diferente. É um momento. Gente, todo mundo viu seu quarto. Você já viu seu quarto aqui no hotel, você também, Renan. Sim. Dani. Só que eu e a Nath ainda não subimos no quarto. O Juliano, lá da viagem... Café Rati. Café Rati. Mano, ele fez uma surpresa pra mim. Tô cachava no quarto agora. Foi uma surpresa pra você ou pra nós? Não. Ele fez uma surpresa pra mim. E você pediu? Que eu pedi pra ele fazer. Pra, tipo... Ah, é isso? Mandar, dar. Mano, tipo, vai ser nervoso. Nath, espero que você goste, que a surpresa é pra você. Não é muita coisa, mas vai ser legal. Não, mano. Eu também não... Os detalhes, né? Isso, os detalhes é o... Mano, eu peguei... Olha o tamanho da chave. Peguei a chave. Vamos, quero ver, vamos. E vamos subir, mano. Vamos subir pro quarto, rapaziada. Essa é pra minha surpresa? Mano, de verdade. Gente, esse hotel... A gente tira o amigo da pobreza e vai e troca a gente. Ah, pronto. Mano, o hotel é muito lindo. E, mano, eu tô muito ansioso pra ver o quarto, até porque eu não vi ainda as pessoas foram lá arrumarem, então a surpresa vai ser tanto pra mim quanto pra Nath e meus amigos vão ver. Véi, de verdade. Vamos brincar de amarelinha agora, senão pode errar o pé. Vem, véi do céu. Olha que lugar lindo, véi. Parágrafo indico, né? É diferenciado. Nosso quarto é aquele lá de cima. Mano, eu, sinceramente, tô com um pouco de vergonha. De verdade mesmo. O quarto do Renato é esse aqui. O do Renato é lá em cima, né? Não dá sorte, eu não sou o Renato. É? Muita sorte. O seu? Gente. Ai, meu Deus, vem, amigos, hein? Venha. Ah, viado, ó, se ponte um pedido de amor, eu te mato, viado. Mano. Se você me abandonar, vai tomar nos seus olhos. Não é, não é, não é, não é. Tá bom. Olha a cara da... Não é pra voltar. Olha a cara da Nath. É, Renato, não é pra voltar, não. Eu preciso de amigos solteiros, eu preciso de meninos que, né, bailam comigo. Eu bailo contigo. Ok. Eu bailo, eu sei. Eu bailo. Aquela vez que foi lá em Balneário, lá que você pegou... Não, 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 não. Então, eu quero isso de novo. Vem cá, Renato, eu não quero, não. Você nem... Vem cá. Mano, eu acho que eu vou arrumar uma namorada pro Renato aqui em Cancun. Gente, aqui é o meu quarto, chegamos aqui em cima e, velho, tá tudo as nossas coisas aqui. Nossas malas, já colocaram tudo. Não tem nada. É, mano, é tudo fechado. Não, é tudo fechado. É, tudo fechado. Ai, o coelho metia aqui. Mano, vamos ver. Aí ele não conseguiu abrir. Abriu. Gente. Oh, meu Deus, mano. Não, é panache. Ah, mano. Mano, fica vendo, ó. Tadam! O que tá escrito? Ah, porra! Ele não... Não! Não! A thumb! Tira a thumb. Tira a thumb. Voltamos, tiramos a thumb, Renato. Renato, não, ó. Deixa eu ver. Vê certinho. Queridos, Nathalie e Leonardo, sejam bem-vindos a Zulic, tenho certeza que terá uma incrível nesse hotel. Experiência calorada, experiência. Está memorável, seja obrigado com um abraço, Liano. Ele não falou nada demais. Não, não é. É só uma surpresa. Não, Renato! Ah, Renato! Meu amigo, tu chegou ontem na foto. Tô entendido, Renato. Tu chegou ontem. Olha essa flor. É, a foto da gente. Eu recebi, eu que chamei dele pro Vespo. Eu que também gostei o pão. Você tem nada pra mim, o trouxão. Tá vendo, mano? Mano, você sentou na janela. Bairro de caneta. Eu penso, acho que... Fala, João. Vai, Dino. É. Você estava lá, feimou a chame. Ah, é que acho que minha mãe não vai deixar. Falei, ah, toma, não cu. Mano, eu falei... Foi legal. Eu falei pro Juliano fazer com... Foi romântico. Não, foi legal, foi legal. Mas tipo assim... Mas tipo assim... Você tá se pedindo amor? Não, não é, não é. Não é, não é. É uma surpresa só. Estava escrito bem-vindo. Achei que eu ia perder meu amigo de putaria, viadufo. Caralho. Vocês vão tomar um banhinho da banheira na terra? Quando chegar lá, vai pra boneário. E você vai demorar muito tempo lá em Orlando. Por isso, não foi um amigo nesse tempo, viu? Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Só pode te apresentar uns amigos meus, Nath. Sai fora. Não é dica. Pode apresentar uns amigos meus, bonito. E te apresento umas amigas pra você também, Nath. Não precisa, amigo. Não, não é dica. Eu sou muito seu amigo, muito amigo da Nath. Ela não falou nada. Não, por favor, Daniela. Acho que o Renato tá com muito tempo de vela na cabeça. Mas vela, o quarto de vocês já aconteceu algo? Não, eu e o Renato. Ah, entendi. A Nath tá recolhendo coisas. Viadra, faz seis dias que eu vejo vocês dois e os dois aqui. Ah, não, gente. É o louco, eu tô conversando muito. Tô começando a ver alucinações. Tênis ganhou uma amiga. É, tô achando que é amiga. Não, uma amiguinha. Vocês são só amigos? Amigo. Ex, mas amigo. Isso. Então, e vocês? Amigo? E você? Amigo? Ex também. E o que que é, gente? Somos todos amigos. O meu grupo, o meu grupo é muito fiel. Amigo não faz isso. Amigo é de... Amigo eu vou fazer. O que você fez pra mim? Não, eu posso fazer pra você na próxima viagem. Juliano, eu vou ligar pro Juliano. Juliano, eu te faço três perguntas. A Nath te convidou pra vir com o México? Não, eu convidei a Nath. Responde sim ou não? A Nath te convidou pra vir com o México? Mas ele é essa. Cala a boca. Cala a boca. Eu tô falando com ele. A Nath te convidou pra vir no México? Não. A Nath mora com você? Não. E a terceira? E a qualquer outra? E agora, qual que é a pergunta que você tem que fazer pra ele? Renato, quando ele se acidentou, ele estava para te cuidar? Tava. 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 Quem foi no local do acidente lá? Não, meu amigo. Eu, da vaca. Qual das vezes? Todas as vezes. Todas as vezes. Gente, a surpresa foi essa até. O Juliano ventilou aqui pra eu colocar essas pétalas e voltou? Com certeza, ele fez. A próxima, você tem que ver se sabe o que? Não basta, meu amigo. Qual? Que mais? Para de roubar minhas pétalas. Não, eu não te ajudei quando você se acidentou. Pode deixar. Eu não te ajudei quando você se acidentou as oito vezes. Ele foi. Ah, pronto. Ajudou? Ajudou? Ajudou um vídeo. Aqui é bom. Muito bom, muito bom. Ajudou, ajudou. E aí? Eu acho que o processo vai fazer? Acho que a gente ainda tá aqui. Eu tô aqui. Coitado, coitado. Esse é que a Landa pode gravar na foto? Vamos mostrar aqui o quarto da hotel. A gente vai pedir pro Juliano, da próxima vez, colocar o Léo Nato na cama. Ah, pronto. É isso, mano. Eu só me quero perder meu amigo. Porque, nossa, meu amigo, quando ele era solteiro, ele era o terror. Ai, eu... Gente, aqui é uma delícia. Aqui é uma delícia. A cara dele tá escrito réu. Velho do céu. Aqui é uma banheira. Delis. Ó, eu vou falar um bagulho pra vocês. Olha aqui, gente. Um bagulho que eu quero que vocês coisem pra vida. Você pode estar no mais perfeito da vida. Mas a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Nossa! Mano, do céu. Olha aquilo. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Mano, a gente tá no... O Thiago vai querer fazer amizade com ele. Com certeza. Mano, esse aqui é o meu quarto de hotel. Eu queria mostrar as propriedades pra vocês. Ah, queria falar um bagulho também. Posso falar? O que você quer falar? E aqui? Não, dependendo do que... Fala, fala pra mim e fala. Não, não. O quê? É tudo brincadeira, galera. É brincadeira dessas partes. Fico zoando. Mas eu torço muito pra vocês dois nunca voltarem. Mas é tudo brincadeira, tá, Léo? Não, tá bom. Tô louco pra nós, Renan. Ué? Você é? Ué, mano? Tô louco pra gente. É o Renan perdeu o celular de novo. Ué, mano. Eu não fui aquele dia. Foi só vocês dois. Não, tô brincando, mano. Você é? Legal o que eu fiz pra você. Muito bacana. Não, claro. Renato queria fazer isso com alguém também. Eu não queria, miado. Eu não fosse ninguém, mano. Mano, quer que eu arranjo uma gringa pra você? Eu falo, eu pego as pedras. Você já tá dando uma solidão assim. Renato tá desabafando agora. Não, mano. É solidão, miado. Mano, parece que a surpresa foi pra mim pra Nath, pra quem falou mais decepcionado de mente. Eu acho que na minha semana tem que ter o Renato assim, ó. Que desgrama, não deu pra você vender. Dica! Vocês estão solteiras? Gente, eu não sou caçador de elite, mas não. Eu sou caçador de namorada. Mano, vamos conhecer agora o resto aqui do hotel. A minha surpresa foi essa. Gostou, Nath? Foi muito pra você. Gostou mesmo? Gostei mesmo. Bem simples, né? Gostei. Nossa, o invejoso. Se você queria, né? Eu amei. Gostou muito? Gostei de verdade. Obrigada. Um beijinho ou não dê beijinho? Um beijinho bem nas rosas, né? Acho que merecia mais, né? Um hotel é muito caro. Cada rosa é 50 dólares. Mano. Acho que é só isso que ela merece. Nossa. Não, Renato, ele é estrago. Não, Renato, 50 dólares. Não, cada rosa, cada pétulas. Cadê as suas rosas e suas pétulas? E os seus 50 dólares? E cadê a Satica? Cadê a amiga? Vamos. Pega uma vassoura e uma pá que eu vou varrer essas pétulas para o Renato. Olá. Sim. Pode. Agora começou. Você tem a fogueira? Cuidado para pegar fogo no apartamento todo. Vai pegar fogo aí. Esses negócios aí que pegar uma brazinha, pegar fogo no apartamento. Vamos para a praia, que se cresce. Vamos. Vamos nessa? Vamos. Então vamos, então. Muito bem, meus amigos. Chegamos aqui na parte de trás do hotel. E, velho, o nosso hotel, mano, tem um mar aqui na frente. Nath, que lugar incrível, né? É lindo esse lugar, né? Agora eu quero tirar um pouquinho do momento com a Nath. Você gostou da surpresa? O Renato pode ter estragado? Estragou, mas foi de coração, tá? Gostei. Obrigada. Tipo, é que faz muito tempo que a gente se conhece já. Tipo assim, eu e a Nath, gente, a gente já viveu muita coisa juntos, igual ela falou, até do acidente. Mano, isso aí foi muito tempo atrás, tá ligado? E, tipo, é gratificante uma pessoa que sempre viveu com você desde pequeno, porque eu conheci a Nath com 14 anos e agora tem 18, vai fazer 19. 19 já. Então, já tem 19? Vou fazer 19. Então, vai fazer 19. E, véi, de verdade, é... É muito gratificante até porque, mano, a gente sempre foi muito amiga, a gente sempre se conheceu muito e eu trazia a Nath num hotel desse, passar umas férias comigo, de férias com a ex. Aham. Tipo assim... É bem legal. Nossa, você tá tendo uma experiência muito boa, mas é bacana. É bom, de verdade? Sim, claro. Porque, tipo, eu queria trazer você por tudo que a gente já viveu, sabe? Sim. Foi muito bom, muito legal, sabe? Mas eu espero que você goste porque o hotel, de verdade... É top, né? Não foi barato, mas já tá tudo incluso. Tudo... Não incluso? Tudo não incluso. Mano, de verdade. Que hotel bonito. Meus amigos... Eu pegando mais Game of Thrones, né? Aham. Gostou? Gostei. Nossa, muito bonito. Agora, ó... Vou tirar várias fotos, hein? Vamos. Ó, meus amigos ali, ó, deitados. O Renan tá perto da Dani. Tá acontecendo ali, hein? E o Renato. E, gente, o Renato, ele fala tudo brincando, tá? Porque, pessoalmente, quando eu não tô gravando, ele não fica falando assim com a gente. Tipo assim, ele fica falando só pra encher o saco. Mas, ele faz o drama dele. Ele faz o drama dele. É normal, né? Ele quer estragar tudo só porque não trouxe uma amiga, uma tica, mas aqui tem mulher. Então, Nath, eu espero que você tenha gostado do nosso quarto de hotel. que você tenha gostado do hotel. Daqui a pouco a gente vai entrar no marco. Gente, a gente acabou de chegar. A gente vai fazer muita coisa aqui. Mas esse vídeo, rapaziada, eu quis gravar exclusivo com você. Então, eu espero que você tenha gostado de verdade, tá? Obrigada, Nath. Então, de noite, banho de banheira. Tem lá fora, tem lá dentro. E agora? Vamos curtir. Curtir a praia. Vamos curtir a praia. Um pouquinho? Quero tomar água. Eu também, mano. Rapaziada, você pode ver que um pouquinho da praia tá um pouquinho suja. Eu acho que foi porque choveu. eles estão limpando as algas agora ali, ó. Mas, mano, tá top aqui. Tipo, uma construção toda de bambu, sem tijolo, sem cimento, sabe, mano? O cara que fez isso aqui é um gênio, mano. Meus amigos, então, curti muito o hotel. Muito obrigado por ter chamado, mano. De verdade mesmo. Obrigado por vocês terem vindo, né, mano? De verdade. Eu já tô me sujeitando sozinho, imagina que sem vocês. Ô, louco. Sempre acompanhando as viagens, sempre acompanhar. Amém. Casado ou não? Casado ou não? Eu não tô casado, tá? Para de graça. Dani, legal o hotel? Muito legal. Renan, de verdade, mano. O cara que fez esse negócio aqui de bambu. O Boquinha fala disso aqui, né? Chacoalhau bambu. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu acho que já veio pra cá. Eu acho que já veio pra cá. Mano. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que tenham gostado dessa surpresa. Se você gostou, mano, deixem muito seu like. E lembrando, mano, vamos ficar mais alguns dias nesse hotel aqui, que é muito caro, muito caro, muito caro. Mas a gente vai ficar alguns dias aqui. Depois daqui, rapaziada, a gente vai pra um próximo hotel, mano. Quem der surpresa, acompanha os vlogs aí de Cancun, mano, no México, e vocês vão ver onde que a gente vai parar. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra você. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.